Abertura Não recebemos nenhum ataque do rival O equipe foi muito intenso Pressionou muito E a verdade é que Precisamos de um partido assim Jogar desta maneira Recuperar a intensidade E nada, estamos tranquilos Tem que descansar agora e pensar em Copa Libertadores Como foi a conversa agora No vestiário após a partida Os jogadores Você chegou a falar com eles sobre esse tipo de postura Que é o que o Atlético quer, o que o torcedor gosta Tanto que o segundo gol saiu no momento que o torcedor Estava apoiando muito o time Sim, nós temos esta intensidade O que passa é que, bueno Sempre há muitas situações Que, às vezes O estado físico Ou a quantidade de jogos Faz que você baixe a intensidade Mas hoje, em um momento de segundo tempo Bajamos a intensidade E o jogador número 12 Que a torcida nos levantou Assim que todos juntos Vamos seguir por este caminho Hoje foi muito importante A torcida Porque Com seu aliento O equipo retomou a força E fomos a buscar o segundo gol Assim que Isso foi Foi muito bom A boa química que há entre os jogadores e a torcida Assim que tem que continuar Tem que continuar Porque nós Queremos ser Protagonistas E buscar ganhar todos os títulos Turco, boa noite Os 11 que começaram hoje Para muitos torcedores Inclusive Para a imprensa É o time mais forte Que o Atlético tem no momento A escolha dos 11 hoje Foi muito em função do jogo Do que você tem à disposição É para você também O time ideal O time que começou o jogo hoje Isso é muito dinâmico Porque agora O próximo jogo Não está Keno Então Keno recién Em Bragantino Estou para jogar 60 minutos Agora não vai estar Vai estar fora Porque Se machucou a perna Então Eu tenho claro Qual é o time Que tem que jogar Mas às vezes Há lesões Há suspensões E não se pode Então Também há cansancio físico Então Então Temos que estar Há uma mudança De jogadores Agora Nos quedamos No lado esquerdo Sem Vargas E sem Keno Outra vez Então Tem que ver Como podemos Buscar A forma Para que o equipo Não perde intensidade E profundidade Então É isso É o que temos que fazer Não esperamos Tener A os dois jogadores Fora Então Em isso Temos que Buscar Uma solução Boa noite Turco Após a derrota Pro América Você disse Que sabia Os problemas Que tinha que resolver Mas você não ia falar Isso publicamente Passaram-se dois jogos Você já conseguiu Detectar E realmente Resolver Aquilo que você achava Que era problema Do Atlético Nesses dois jogos Você já tem Essa concepção De uma melhora Sim Se viu Reflejado Que Que problema Sabíamos nós Onde estava E nada O equipo Funcionou Em Bragantino E hoje Como tem que funcionar Con muita intensidade Superar ao rival E também Hacer uma pressão alta A maior quantidade De tempo Mas O equipo já Já encontrou De volta O rumbo Já havia salido Um pouco do caminho E agora já Regresou Então agora Temos que descansar E preparar Para quinta-feira De contusão com o Atlético Há uma semana Há uma semana Há uma semana Há uma semana Faltas Um jogo tão nervoso Com muitas reclamações Não só para eles Mas para o torcedor Também Que tipo de lição No sentido de ter mais paciência Com esse time Jogos como esse aqui Difíceis Vão ensinar para o Atlético Ao longo da temporada Uno Se mira qualquer equipo Ou qualquer jogo Del futebol brasileiro É assim Quando há um time Mais grande que outro O outro equipo Joga em bloco baixo E hoje Foi todo o partido assim Nós íamos Ganando jogos E eles seguiam Em bloco baixo Então Não há espaços Mas tem que ter paciência E tem que saber trabalhar E tem que manter Essa intensidade Para Para provocar Errores Del equipo rival Oi Turco Boa noite para você Você falou agora pouco Sobre esses desfalques O Atlético vem tendo Aí no ataque Vargas já está de fora Keno agora Mais um desfalque Qual que é a importância Do Hulk Ter voltado a marcar Depois de dois jogos Para ele Que é um artilheiro É difícil acontecer Ficar tanto tempo sem marcar Qual que é a importância De ele ter voltado a marcar E ter voltado Até essa confiança Jule é um jogador Já o sabemos Hablar de Jule É um pouco Agregar todo o que Uno pensa E também é muito importante Que ele Haga gol Porque Isso lhe faz muito bem A sua confiança Assim que Al Nostarqueno E Vargas Nada Está Sabinho Está Demir Há jogadores que estão esperando Uma oportunidade Saja Assim que bueno Veremos como Que é o melhor Para o equipo Oito Eu queria projetar O próximo jogo Contra Independiente Del Valle Pela Libertadores É um time Que o Atlético Teve muita dificuldade Lá No jogo No Equador No segundo tempo Principalmente Como é que você imagina Esse jogo Vai ser diferente Porque lá tinha altitude Aqui não Como é que você Analisa Esse adversário Esperemos que seja O jogo Como Primeiro que nada É outro jogo Totalmente diferente Primeiro porque Jogamos Mineral E segundo porque Não há altitude Então Nós podemos Mantener No primeiro tempo Muito mais No partido Até o segundo tempo Nós podemos Mantener Imagina um jogo Como no primeiro tempo Nós protagonistas Presionando E Tenindo o controle De jogo Como são todos Os jogos locais Nuestros É o Turco Boa noite Parabenizar Primeiramente Pela vitória E o Galo Voltou no trilho Das vitórias E agora Começa a preocupar Os adversários Saindo de uma derrota Do América O empate Com o Bergantino Onde o Atlético Poderia ter saído De lá de Bragança Paulista Com a vitória E vindo aqui Para a Independência Hoje Diante da sua torcida Dando aquele Princípio de apagão Ali no início Do jogo Com o adversário Já chegando Na cara do Galo Para tentar Fazer o gol A defesa Foi Suficiente Posicionada Para tirar aquela bola E o Atlético Saiu na frente E uma outra observação O Atlético Propõe o jogo O tempo todo E Nos contra-ataques Está perdendo Muitos gols ainda Sim, é verdade Na primeira jogada Nos tomaram mal parados Foi a única jogada Que tivemos Defensivamente Dando um espaço Depois o equipe Não permitiu Nenhuma jogada E nada Depois temos que melhorar Na contundencia Verdade É um tema Que temos que Seguir melhorando Mas hoje O equipe Defensivamente Estou muito bem Estou muito bem Voltamos a manter O zero atrás Que era algo Que queríamos fazer Assim que hoje O pudimos lograr Boa noite Boa noite